Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 191 da nossa série de single player. No último episódio nós fizemos esta maravilha, este spawner de porcos que me deu uma dor de cabeça imensa e também muitas horas de trabalho, mas finalmente conseguimos esta nova adição no nosso mapa e hoje vamos tomar a partir disto e vamos fazer uma farm de porcos completamente automática ou semi-automática porque eu preciso de estar presente aqui na farm para que ela funcione, mas pronto, vocês podem ir lá para baixo que eu não preciso de vocês, vocês vão embora. Bem, para começar nós vamos remover daqui a esta máquina, visto que ela já não é necessária e vamos começar a preparar aqui um bocante de espaço para começarmos a nossa farm. Já temos aqui uma plataforma feita, tudo feito com relva, temos 3 para trás, 4 para o lado e 5 para a frente e eu já vos explico o porquê destas medidas. E também vocês estão a ver que eu só coloquei aqui relva, eu também experimentei colocar mais cilium ou mesmo puzzle e infelizmente os porcos só nascem mesmo no bloco de relva, portanto obrigatoriamente relva. Eu não queria relva porque nós apanhamos aqui um bocado de um ponta e fica aqui um bocadinho feio, mas não interessa, eu vou fazer aqui uma decoração bonita e eu acho que vocês vão gostar. Eu, entretanto, fui ao bioma de mesa e eu tive a apanhar alguma Arden Clay. E eu vou fazer aqui uma decoração bem diferente do que vocês estão costumados de eu fazer. Portanto, eu vou colorir aqui algumas Arden Clay's. Eu tenho aqui algum cor de rosa, magenta e também roxo e vou pintar aqui alguns blocos de Arden Clay e vamos experimentar fazer aqui algo diferente. O meu tema para esta farm vai ser então a cor aqui dos porcos, ou seja, eu vou incorporar aqui uma espécie de rosas roxos. Vocês estão a ver o padrão que eu quero fazer. E eu vou fazer isto assim tudo aqui à volta e depois vou fazer algo ali atrás que vocês vão gostar. Pelo menos eu acho que sim. Very nice. Vocês estão a ver que encaixa perfeitamente. Eu até gosto. Parece assim uma espécie de um puzzle. Talvez um pouco estranho logo assim à primeira vista, mas eu gosto de como fica. O conceito da farm é muito fácil. Eu vou ficar a facapa neste spot. Eu vou ficar a segurar nas cenouras. Vão ver que eles vão logo diretamente para o buraco. Depois eu ia ter a lavar ali em baixo para que os bifes ficassem logo cozinhados. O problema é que os ítimos iam ficar logo lá em baixo. Claro que eu podia fazer uma espécie de um elevador e os ítimos vinham até aqui ao pé de mim. Mas eu acho que isso não vai ser assim tão divertido. Por isso eu quero fazer algo diferente. Eu acho que dali ao invés de colocar lava, eu vou colocar um elevador de água. Onde os porcos vão sair aqui numa plataforma. Onde eu vou estar aqui à facapa. E eles vão cair quase em cima de mim. E vão morrer de uma forma engraçada. Pelo menos é isso que eu quero. Vocês vão ver que eles assim que nascem vão logo lá para baixo. O que está excelente. Eu agora vou começar a fazer aqui a plataforma. E nesta plataforma eu também quero fazer o portal que vai ter lá o Netherup. Visto que nós estamos um pouco longe do lado do nosso spawn. Bem, temos aqui uma plataforma temporária. Não quero dizer que isto vai ficar assim. Eu agora vou já avançar e vou já fazer o portal que vai ter lá o nosso Netherup. Eu entretanto já fiz lá um portal e deve conectar-se corretamente. Eu tenho o meu Obsidian Augusto por aqui. Aqui não. Talvez aqui. Exatamente. Temos aqui algum. Vamos lá ver. Ok, não tinha sido aqui que eu tinha feito o portal. Será que eu calculei mal as coordenadas? Vamos lá avançar aqui. Eu não sei para onde é que isto vai parar. Onde é que... Ai mãe. Ah. Ah, já sei onde é que eu estou. Ok, não é mesmo suposto eu vir para aqui. Ups. Bem, eu tinha me enganado nas coordenadas. Eu tinha posto positivo em vez de negativo. Portanto, tenham certo para ter só nisso quando vocês estão a fazer portais. Yes. Vamos aproveitar e vamos já colocar isto aqui tudo bonitinho. Portanto, vamos colocar isto assim. Depois aqui há estes bloquinhos aqui no meio. Isto aqui assim. E voilá, temos isto aqui completo. Certo, só nos falta colocar aqui um pouco de ardent clay. Eu visto que não tenho, vou colocar aqui um bloco de slime. E vou ver quanto tempo é que eu vou demorar para reparar isto aqui. Agora que eu vou começar a gravar, começa a chever e a nevar. Temos aqui neve mesmo aqui ao lado. O que é sempre bom. Eu não sei se eles nascem se tiver neve aqui no chão. Mas depois já faço um teste. Mas pronto, eu agora vou fazer aqui o sistema que vai levar os porcos até mim, até aqui. Eu vou utilizar aqui algumas correntes de água. E eu vou tentar fazer isto primeiro. Depois explico-vos como é que isto vai ficar. Bem, o conceito básico da farm já estava construído. Eu vou só aqui muito rapidamente ao meu mundo de testes para que eu vos consiga explicar em condições. Estou aqui no mundo de testes. E imagina que isto aqui é corrente de água onde os porcos vão ser levados. Vocês vão ver que o porquinho vai começar a nadar. Depois vocês vão ver que ele vai subir aqui para cima. Certo? Muito bem. Ou então não. Precisa aqui do emporrozinho. Vamos por aqui o emporrozinho. Mas isto aqui tem dois truques bastante bons. Vocês estão vendo que os porcos sobem bastante depressa. Eu coloquei fontes de água nesta coluna toda. É por isso que eles conseguem subir bastante depressa. E assim já não se afogam. Eu pedi até posto assim espacinhos para que os porcos respirassem à medida que fossem andando. O problema é que quando os porcos chegam a estes sinais, eles deixam de conseguir nadar para cima. Vocês estão vendo que eles já não chegam àquela camada e acabam por encravar. Certo? Portanto eu tive que colocar aqui camadas de água completas. E eu estava a escrever camadas. Outro truque que eu também fiz que foi bastante desperto. Eu tenho que admitir. Mas vamos fazer com que isto aqui seja um bloco normal. Vamos fazer assim. Vocês viram? Este porco aqui ficou preso. Aqui em baixo. E ele por si próprio já não vai pular para subir. Certo? Portanto se eu colocar ali uma fence. Agora vou ter que tirar daqui este porco a bem ou mal. Sai daqui. Se eu colocar daqui uma fence. Visto que o bloco de cerca é um bloco e meio. Faz com que o porco quando chega aqui suba. E ao subir um bocadinho ele automaticamente vai logo para a corrente de água. Vocês reparam que ele chega ali um bocadinho ali em cima. E depois sobe automaticamente visto que a fence é um bocadinho mais alta. O porco ficando aqui preso não há problema. Visto que estão sempre porcos a passar. Eles vão acabar por empurrar-se uns aos outros. E vão acabar por subir. Bem eu te vou fazer aqui algumas alterações. E eu acho que agora sim cheguei a alguma coisa que eu gosto. Eu não sei se estou a gostar muito é daqui do sítio onde os porcos estão a morrer. Porque eles estão aqui a tapar um bocado a vista. E eu não sei se gosto muito disto aqui. Mas pronto é giro ver os porcos a morrer. Eu vou pôr aqui as cenourinhas. Vocês vão ver que os porcos vão cair aqui automaticamente. Aquele bocadinho ali também me viu. Eu fiz já esta área assim de relva para que todos os porcos quando nascem me consigam ver. Estou à distância correta. Mas vocês estão a ver que os porcos ali em baixo estão a começar a vir para cima. Muito bem. Há sempre ali um teimoso que fica ali a brigar. Porque ele está a ver a minha cenoura e quer a minha cenoura. Mas vocês estão a ver que os porcos caem aqui na lava. Depois perdem a vida e acabam por morrer. E fica logo aqui o bacon tostadinho. Está a funcionar muito bem. Basta eu ficar aqui neste spot e consigo bastante carne muito rapidamente. E tenho aqui já uma stack desde comecei de estar e eu não estou aqui há muito tempo. Uma coisa como eu já vos disse que eu devo alterar é isto aqui. Eu talvez faça esta zona da matança um bocadinho mais para lá. Faça um túnel mais para lá. Porque agora eu quero fazer aqui uma pixel art. Que é a próxima coisa que eu vou fazer a seguir. E eu quero que se veja logo assim que a gente sai do portal. Para que a gente tenha aqui uma coisa bonita de se ver. Eu também estava a pensar em fazer esta zona da matança em dois lugares diferentes. Mas já sinceramente eu acho que não vale a pena. Basta um lugar. Chega perfeitamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o nosso porquinho está completo eu tinha feito errado na timelapse eu tinha feito aqui estas linhas pretas com linhas castanhas com aqui a ar de meclé castanha mas eu entretanto já mudei para a preta mas vocês estão vendo que o porquinho fica bem bonito aqui uma pequena pixel art para demonstrar aqui a farm de porcos só há uma coisa que eu quero mudar quando eu fizer update para o minecraft 1.12 onde saem os novos blocos de concreto eu depois quero mudar o cor-de-rosa porque aquele cor-de-rosa da snapshot é bem mais bonito e é bem mais limpinho e depois eu quero fazer isso mas pronto para já fica assim o nosso porquinho eu também quero fazer aqui mais umas coisinhas eu quero colocar aqui algumas decorações aqui por cima e também uma coisa que eu quero mudar é então alterar e os porcos estão malucos ficaram malucos uma coisa que eu quero mudar é puxar este elevador um bocadinho para trás para que isto aqui não fique assim estão na frente quando eu saio do portal a única coisa que eu vejo é porcos ali a morrer e é aquele porquinho ali cortado ao meio e eu quero pelo menos puxar isto aqui para trás pelo menos uns 7 ou 8 blocos bem passou-se algum tempo eu tive a fazer aqui alguns progressos digam o que é que vocês acham temos então aqui o portal nada mal, nada mal depois temos aqui o chão nada mal, nada mal temos aqui o sistema de matança de porcos e temos então aqui a nossa farm de porcos que eu posso já quase dizer que está 100% completa só falta aqui alguns retoques eu neste momento vi ali uma falhazinha vocês estão a ver ali a terra a aparecer é algo que eu não quero mas eu estou muito contente eu estive a colocar aqui alguns pormenores estive a pôr aqui estes vidros estive a pôr aqui estas endrodes para dar aqui um pouco de luz coloquei também aqui um padrão bonito aqui no chão juntamente com o vidro eu gosto muito destas de construções assim meio básicas posso dizer assim mas que no final ficam mesmo muito bonitas também se vocês já repararam coloquei aqui um pouco de luz será que a gente consegue fazer este parkour? eu duvido será que a gente? uuuuh eu também reparei que está aqui um pouco de neve aqui acima das orelhas do porco e eu quero colocar depois aqui uma corda mas pronto para já não é necessário vamos então ver aqui a farm a funcionar estão a nascer zombie pigments ali do portal e eles têm vindo andando e caem aqui para dentro e aqui a farm está completamente entupida eu tenho que tirá-lo daqui eu também tenho que por aqui ai crassos o que que eu fiz? eu não devia ter feito isto agora dois três eu tenho que tapar isto aqui isto aqui é um pequeno erro agora os porcos estão a vir pelo túnel como vocês estão a ver vamos só aqui para baixo para vocês verem amigos os porcos saem por aqui depois vem pelo túnel e vão acabar por subir e por morrer eu agora só quero fazer um pequeno teste e quero ver quantos itens por hora é que esta farm poderia dar portanto eu agora vou dar aqui um reset neste baú vamos colocar aqui os itens todos neste baú pronto neste momento já não temos aqui nenhum itens nós só temos ali um porquinho portanto a partir de agora eu vou começar a contar aqui um minuto e vamos então calcular quantos itens é que conseguimos por hora então no minuto nós conseguimos 11 bifes o que não foi muito eu vou fazer mais três testes bem eu fiz três testes o primeiro como vocês viram deu 11 o segundo deu 17 e o terceiro deu 12 portanto tem aqui uma consistência muito parecida depois nós temos aqui 40 vamos dividir isto aqui por 3 dá cerca de 13 bifes por minuto o que equivale a 780 bifes por hora o que é cerca de 12 tacos o que não é assim tanto é esta filinha aqui mais três eu estou aqui há cerca de duas horas a testar mais ou menos portanto faz mais ou menos sentido de ter isto aqui umas vezes no spawner nascem três ou quatro porcos outras vezes nasce só um oi porquinho o que é que estás a fazer bem e com isto encerramos um novo capítulo aqui no Luis Joga Minecraft onde nós conseguimos gerar um spawner de porco em pleno survival o que é muito bom a farm já está completa e conseguimos aqui alguns bifes agora vocês fazem-me uma pergunta muito pertinente e é Luís será que as horas que tu puseste ao fazer o spawn de porco ao fazer esta farm será que compensa em termos de carne eu digo já que não mas compensa muito o sentimento de te sentires realizado por um projecto que parecia impossível ter um spawner de porco em survival eu sei que com alguns bugs também dá para fazer isso mas estou por falar mesmo de fazer a máquina encontrar os pontos específicos fazer os cálculos encontrar tudo sim compensa eu saber que me esforcei bastante e consegui fazer aqui uma estrutura bonita e conseguimos aqui algo muito porreiro aqui em survival mas pronto eu espero que vocês tenham realmente gostado deste projeto eu depois vou voltar aqui para acabar aqui alguns pormenores como vocês estão a ver ali depois de acontecer a Minecraft 1.11 depois venho aqui para alterar então esta pixel art também depois vou até que dar aqui uns pequenos pormenores mas eu realmente espero que vocês tenham gostado deste projeto eu gostei muito de como ficou e não sei eu gostei mesmo muito de construir esta farm testar aqui novos blocos aqui uma técnica nova de construção antes de terminarmos o vídeo só quero agradecer ao Gunderas por mais uma doação da parte dele e agora ele acumula mais 1.30€ juntamente com este 1.45€ o Gunderas com esta doação já doou um total de 2€ e 78€ o que o torna o novo rei aqui da sala das doações portanto a Mignira tem esquecido aqui porque agora temos aqui um novo rei ao invés de um creeper temos uma galinha portanto muito parabéns aqui ao Gunderas e obrigado pela doação e havia uma coisa muito fixe no canal do Razework mas primeiro tudo nós precisamos de craftar aqui alguns escudos aliás eu só preciso 2 eu acho que isto aqui nem dá stack pois não exato eu só preciso aqui 2 mas craftei mais do que isso se nós colocarmos uma dispensa ao pé de uma armor stand e colocarmos aqui um escudo e se nós já ativarmos isto aqui eu não sabia que isto era possível mas a armor stand vai segurar no escudo meu eu não fazia a mínima ideia que isto era possível mas pronto temos aqui uma pequena nova adição aqui um pouco de promenor infelizmente não dá para colocar espadas nem picaretas nem nada só dá mesmo aqui o escudo muito bem vindos a toda a gente que se inscreveu no canal muito obrigado pelo vosso apoio se vocês querem uma chance de ganhar uma conta de Minecraft passem no link na descrição eu estou a fazer um sorteio de Minecraft e vocês tem mais 15 dias eu também me esqueci de avisar ainda há bocado mas quem fez aquele pouquinho da pixel art não fui eu eu vi essa imagem aí na net depois eu fiz algumas modificações mas eu não sou o autor daquela pixel art mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado muito obrigado pelo apoio o último episódio teve um apoio brutal quase 700 gostos o que é uma loucura porque normalmente nós temos batido os 400 e poucos mas vocês esmeraram-se eu esmerei-me também bastante no último episódio e este episódio quis fazer uma coisa um pouco mais leve mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do projeto e a gente se vê na próxima tchau